Bom rapaziada, mano, é o seguinte, véi, cara, o ano novo chegou, tá ligado? Mano, valeu, queria desejar pra vocês, antes de tudo, um feliz ano novo, tá bom? Que o 2023 seja um repleto de alegria, paz, tranquilidade, tá bom? Que vocês conquistem todos os seus sonhos, seus objetivos, suas metas, suas conquistas, tá bom, rapaziada? E mano, é o seguinte, tropa, especialzinho aí de ano novo, tá bom? Fih, eu quero tá fazendo a boa aí pra vocês, tá mano? Rapaziada, antes de eu continuar, vamos começar aqui uma partidinha pra eu explicar pra vocês como que vai tá funcionando, tá bom, rapaziada? Ó, antes de mais nada, mano, se você for novo no canal, já vai se inscrevendo aí, demorou, fi? Tropa, ativa o sininho das notificações, tá bom? Tem live e vídeo todos os dias, opa, como é que eu acho que bugou, ó E mano, já deixa o likezão, likeudo aí, demorou, fi? A meta pra esse vídeo é um like, tá bom? Então, fi, já mete e marcha aí nesse like, tá bom, tropa? Rapaziada, bom, mano, é... Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante com a família de vocês, tá ligado, mano? Que vocês tenham aproveitado muito, vai, comido bastante, tá bom? E cara, é o seguinte, rapaziada, mano, pra começar esse ano bem com a vida, véi Ó, geral com a pegadinha de 2023, mano, pra começar esse ano bem com a vida, rapaziada Eu quero aí, tropa, tá escolhendo aí algumas pessoas pra ganhar a bananinha bananuda de graça, tá bom, véi? Lukezinho, como que eu faço pra tá pegando a bananinha dourada de graça, velho? Rapaziada, é o seguinte, mano... Nossa, eu não vou passar, velho Eu não passei, velho, mas não tem problema, não tem problema, ó Mano, primeiramente, véi, você vai comentar aí nos comentários Feliz ano novo 2023, tá bom? Embaixo você vai estar comentando o seu nome, tá, mano? Vai comentar lá Feliz ano novo 2023 Embaixo o seu nome, tá bom, velho? Aí, cara, calma aí Assista esse vídeo completo, tropa Que vai ter uma surpresinha aí, tá bom, mano? Que eu vou estar fazendo pra escolher vocês, tá bom, rapaziada? Então, mano, comenta isso daí, tá? E, mano, deixa o like, rapaziada Deixa o like, beleza, tropa? Mano, eu vou estar escolhendo aí várias pessoas Pra tá ganhando a bananinha dourada bananuda, tá bom? Aí você vai me falar Lukezinho, como eu vou saber se você me escolheu? Mano, é o seguinte, véi Eu vou estar dando coração no comentário de todo mundo, tá, mano? E, tipo assim, a pessoa que fizer o textinho mais lindo Eu vou estar escolhendo pra ganhar a bananinha dourada, tá bom, véi? Então, tipo assim, não troca seu nome, tá bom? Faz um textinho aí top de ano novo, tá bom, véi? E, mano É... não troca de nome, tá bom? Não troca de nome, porque provavelmente Amanhã já vai estar caindo a bananinha dourada na sua conta, tá bom? Então, tropa Faz aquele textinho de ano novo lindo, tá ligado, mano? Já deixa o like e o seu nome nesse vídeo Fê! E vambora, tropa Vamos acabar com essa salinha aqui E, rapaziada, vamos lá, tropa Mano, eu tô muito ansioso, véi Esse ano aqui vai ser incrível pra nós todos, tá ligado? Vai ser um ano bom, tá ligado? Um ano muito top, tropa Mano, velho, eu queria agradecer vocês aí, né, rapaziada? Por esse ano incrível Que a gente se passou junto, véi 2022 vai ser um ano inesquecível Tanto na minha vida Tanto na vida de vocês, tá ligado, véi? Foi realmente um ano incrível no canal, mano O canal cresceu muito, véi Foi uma das melhores fases do canal E eu só tenho a agradecer vocês Por ter me proporcionado Esses momentos maravilhosos Que a gente viveu junto, né, tropa? Rapaziada, de verdade, mano Tudo isso daqui só é possível Graças a vocês, mano Se eu já sou influenciador Podendo dar bananas aí pra vocês, véi É graças a vocês, né, tropa? Porque, velho Cara, eu não sei nem o que eu posso falar, tropa Pra agradecer vocês nesse momento, rapaziada De coraçãozinho mesmo, véi Tropa, vamos acabar essa salinha aqui, demorou, mano? Enfim Boa sorte aí todo mundo, tá bom, mano? Pra ganhar a bananinha bananuda dourada, tá bom? E, tropa Não pode trocar de nome, tá bom? Se você trocar de nome Você vai tá perdendo aí a sua premiação, tá, mano? Porque, tipo assim Como que eles vão te enviar Pelo nome Se você trocou o nome, tá, aliás? Não faz sentido, tropa Então, velho Não troca de nome, tá bom, rapaziada? Não pode trocar de nome, tá? Dito tudo isso, rapaziada Vamos tomar um pouquinho de água aqui É Vamos lá, rapaziada Lembrando, tropa Pim, comenta aí embaixo Como que foi o ano novo de vocês, véi Qual o próximo torninho vocês querem que eu esteja fazendo? Lukezinho Faz um torninho 2v2 Luke, faz um torninho 3v3 Faz um torninho solo de Block Dash Coloca 50 gemas de inscrição Coloca 5 gemas de inscrição Tá bom, mano? Velho Vai comentando aí, rapaziada Tá bom, mano? Vamos lá daquele jeito, ó Tomara que venha um Block Dash aqui Pra gente fazer a boa da boa, né, rapaziada? Cara, eu tô muito feliz, mano Vem O ano novo foi totalmente incrível, rapaziada O meu 2022 Foi perfeitamente perfeito, véi De verdade E, cara, eu só tenho a agradecer vocês, mano Porque sem vocês nada disso seria possível, mano Deixa eu fazer aquela bolinha aqui, ó De vir pra trás Pegar um impulso aqui Pá Calma aí que eu fiz essa bolinha aqui Errada, rapaziada Mas essa daqui a gente faz certo, ó Ai, mano Não deu, velho Calma aí que dá Dá pra nós ganhar, ó Ó, carro preto Beleza Opa Mano, eu acho que se pular Eu perco um pouquinho da minha velocidade, né, rapaziada? Você era de verdade, mano Velho, eu não sei não, velho Mas eu acho que se pular Eu perco a minha velocidade, tropa Alguém me tira essa dúvida aí nos comentários, véi Deixa eu pular, mano Eu perco a minha velocidade, véi Opa Caraca, mano Tô batendo em... Mano, eu tô batendo em uns obstáculos aqui Nada a ver, né, tropa É isso, filho, ó Massacrando aqui, ó É o lookzinho, né, vida? Bora, mano Vamos começar mais uma aqui Ó, não Não vamos começar mais nenhuma, mano Vamos bater aqui um papozinho No final do vídeo, ó Rapaziada Mas então é isso, né, tropa? Chegou também aí o novo passe Já resgatei aqui a nova skinzinha Tá bom, mano? Skinzinha muito top Do Retro Guy, mano Olha que skin bacana, rapaziada Mano Que skinzinha top, velho E tropa Olha só também, mano Chegou, velho Calma aí Mano, chegou O... O bonequinho do Minecraft, rapaziada Muito insano Muito épico, beleza? Velho, vambora, tropa E chegou a rasteirinha rasteiruda Igual eu tinha falado pra vocês, tropa Mano, mas então é isso O videozinho vai ficando por aqui Eu espero realmente que vocês tenham gostado Quem gostou Se inscreve Deixa o like Compartilha Tamo junto É nóis Boa sorte aí todo mundo Que for tentar pegar a bananinha bananuda Dourada Tá bom Mano É só você fazer o passo a passo Das coisinhas que eu falei Tá bom Se você puder compartilhar esse vídeo aqui Com um amigo seu Com uma amiga sua Vai ajudar demais, demoro Vai ajudar muito Tá bom, rapaziada E basicamente é isso Deixa eu botar aqui o Retro Guy Que eu quero ver como é que ele é Ah, ele é top, tropa Olha só que skinzinha bacana Rapaziada Mano, muito da hora mesmo Mano Tem duas animações novas Aqui veio no passe Demorou Mas então é isso O videozinho vai ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou E fui Eu amo vocês, tropa Beijão, mano É o lookzinho, né Vida